Música Me dá um bem lugar, tem que criar coragem pra me arriscar Faço o favor e verá que tô pensando, só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você, tenho receio de me envolver Não penso assim, saio do meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me baçúcar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me baçúcar, eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar, eu tô com medo de me entregar Me dá um bem lugar, tem que criar coragem pra me arriscar Faço o favor e verá que tô pensando, só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outra pessoa fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me baçúcar, eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me baçúcar, eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém mesmith dar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me baçúcar, eu tô com medo de me entregar Eu tô comendo de me apaixonar E essa é só o meu inimigo Pode arrumar suas malas que a partir de hoje Vou te tirar daqui Pode ajeitar sua roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô bem aí, deixa o povo falar Que a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar suas malhas que a partir de hoje Vou te tirar daí Pode arreitar essa roda que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaraya A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do camaraya A partir de hoje tu não vai aparecer a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Vou te usar escorpião na morar, vai! Rola pegando a música cá Vamos pisar, 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 pisar Como diz safadão, a música não é minha Mas o povo escuta com quem quer Essa versão a gente gravou E graças a Deus tá sendo bem aceita Eu queimei a língua Eu queimei a língua Eu provei seu calor e seu lindo E com fé E eu queimei a língua 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 O rei da pisa na segunda Pisa, pisa, pisa E o sol e o rei da pisa E a perra de mim E o prover, secar e louco E com fé Se o que, se o que E a perra de mim Vamo, secar e louco, secar Vamo, cara Porque você foi me ouvir Falando que ia voltar Você me deixou aqui sozinho Comer uma salmagem de cama Eu toquei esperando aqui no bar A culpa se ativa hoje a salmagem de onze Cê pensa que eu não vi você passar A moto amarela tatuar reconheci de longe Letícia, Letícia Da onde você foi com aquele mato taxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com o seu papo lixo Letícia, Letícia Da onde você foi com aquele mato taxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com o seu papo lixo Porque você foi me ouvir Falando que ia voltar Você me deixou aqui sozinho Comer uma salmagem de cama Eu toquei esperando aqui no bar A culpa se ativa hoje a salmagem de onze Cê pensa que eu não vi você passar itícia, Itícia Itícia, Itícia Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando ver seus ex-amigos, não atende nem responde Será que essa me raiva, ou já está com outro lado Será que ela vai voltar, tô mal, tô mal Que a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O que sangue vai sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O que sangue vai sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tá bom Sem ter com quem dormir, quando me essas examinas Não atende nem responde, será que essa me raiva, ou já está com outro lado Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, que essa sara lhe rodar? Tô mal, vem! Vai acabando cada vida, o lixo que vai sofrer É amor de rapariga, tô leitando toda vida Vai acabando cada vida, o lixo que vai sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga, é amor de rapariga, tô leitando toda vida É amor de rapariga, é amor de rapariga, tô leitando toda vida E quando eu passo de Halux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueru da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Halux O cara é da Halux, amiga, sim E quando eu ligo, meu paredão A sovinha fica louca na pegada do vaqueiro E elas filham da pegada do vaqueiro E tela da Halux, só porque eu digo assim Chama! E quando eu passo de Halux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueru da roça Ela não entra de cavalo, só da minha Halux O cara é da Halux, amiga, sim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Ora, pior, ora, pior E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão A sovinha fica louca na pegada do vaqueiro E elas filham da pegada do vaqueiro E elas filham da pegada do vaqueiro E elas filham da pegada do vaqueiro O reino, a pisada, liga, sim E liga, sim E liga, sim E vai, vai, vai! E elas gostam de gasolina 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 Tchau, tchau, tchau